Fala aí habitantes da Xucrolândia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou falar a respeito da nossa nova comunidade sobrevivencialista onde nós estamos vivendo em algum lugar desse Brasilzão aí. Quais são as impressões após seis meses da gente estar aqui nessa comunidade? Depois da vinhetinha, rapidão. Já vou pedindo para você, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e se possível deixa aquele like que ajuda bastante a gente aparecer para mais pessoas, para falar de sobrevivencialismo, preparação e esses assuntos aí que compreendem o mundo da sobrevivência. Também vou dizer para vocês, dê uma passadinha no nosso site, logo logo chegam novos produtos, a gente já voltou a fazer as nossas carteiras, em breve vai chegar as facas, está aí akvnives.com, a gente pode se falar por lá também, um canal de comunicação muito ativo. Bom pessoal, a nossa nova comunidade sobrevivencialista aqui na roça, aqui no campo, onde a gente mora há seis meses, quais são as impressões? As impressões são as melhores possíveis, a gente após quatro meses mais ou menos, que estavam meio que estudando a gente, porque a gente chegou num lugar que existem pessoas que moram há 50, 60 anos, famílias que já estão aqui há 100 anos, com a nova geração morando há pouco tempo aqui, então de repente fomos convidados para um evento, uma festa que tem aqui e ali a gente conheceu mais gente e meio que descobriram assim o que eu faço, o que a Gil faz, para eles a gente afia facas, então trouxeram facão, ferramentas do campo para a gente afiar e tudo, e a gente não fica falando muito o que a gente faz, mas para algumas dessas famílias a gente conseguiu abrir assim, porque temos visões muito parecidas, geralmente quem está no campo e é da nova geração percebeu que tem alguma coisa errada com o mundo e é por isso que a gente veio para cá, a gente veio para somar. Interessante que um deles falou para mim assim, pô cara, o jeito que você falou com meu pai foi crucial, você chegou para ele e falou assim, a gente veio para cá para provar o nosso valor, é lógico que eu usei uma tática ali de dissuasão, mas era sincera, na verdade eu estava dizendo que vocês podem contar com a gente para o que deve é, isso é o elo que faz a corrente forte no campo, você saber que você pode depender do seu vizinho e você não pode ter vergonha de pedir para ele quando alguma coisa acontece, já aconteceu de estourar um negócio no nosso poço que o meu vizinho sabia consertar e já aconteceu de eu ter que ajudá-los na segurança, num dia que aconteceu um evento aqui, então a gente vai se encaixando e tudo acaba dando certo no final para aquele que tem fé e Deus na sua frente. E assim, faz tempo que eu queria inserir isso num vídeo, eu achei muito apropriado nesse vídeo aqui da nossa nova comunidade sobrevivencialista. Um exemplo que eu acho muito legal, que eu estudei bastante um tempo por conta das artes marciais e por conta da defesa pessoal, é a família Grace. Muita gente tem polêmicas, eu falo, porque Grace isso, Grace aquilo, cara, os caras levaram um novo tipo de arte marcial extremamente eficiente, talvez a mais eficiente do mundo, cara, para ambientes confinados, né, para um tatame e tal. E esses caras reinventaram, inventaram uma nova arte marcial e botaram o nome deles no mundo, entendeu? Então a gente tem que ter muito respeito com essa galera. Tem essas polêmicas? Os próprios Grace falam que tem, entendeu mano, assim como tem na minha família e todas as outras famílias do mundo. Mas o que eu acho muito interessante, que cola assim com essa história que a gente está contando aqui, que também ajuda nesse negócio de você viver em comunidades sobrevivencialistas, é que eu não sei se vocês perceberam, mas os Grace são um clã. Então são duas histórias que eu vou contar, a dos Grace e a do Krav Maga, que é a minha praia, é onde eu nasci, é o que eu sei. Os Grace, eles têm a sua dieta própria. Se você vê o Rickson falando em algumas entrevistas, ele fala, meu, eu sou o tipo de cara que tem a filosofia, eu tenho a mentalidade, eu tenho a dieta, Grace. Então o jeito que eles comem, cara, eles não misturam grãos, não comem doce depois de ter comido salgado, eles só comem frutas, eles não consomem açúcar refinado. Então assim, cara, tem um monte de coisas ali que se você pegar, e é uma parada meio tribal. Fora que quando o Jiu Jitsu nasceu, um japonês que ensinou a arte suave aí pra um dos primeiros Grace, se eu não me engano, num ambiente circense, os caras desenvolveram ali o Jiu Jitsu e os caras começaram a fazer duelos de luta, tipo em circo assim, meu, e os caras tentavam pegar a galera dos Grace e os Grace se moía todo mundo na porrada e ninguém sabia como isso era possível. Óbvio, os caras tinham uma técnica muito eficiente de procurar pontos fracos, quer dizer, é óbvio hoje, né? E era um Jiu Jitsu diferente, era meio na porradaria, os caras eram meio malabaristas, então nasceu ali o embrião do que é o Jiu Jitsu, que acabou disseminando no que é a família, e hoje os caras são a representação de algo muito forte, poderoso, e eu acredito que isso é um tipo de exemplo bom pra você ter dentro de uma comunidade. Ah, Davi, mas você tá falando de violência, não, tô falando de defesa, cara, o Jiu Jitsu não é violência, Jiu Jitsu é defesa, assim como Krav Maga. Krav Maga é uma história similar do Emilie Stenfeld, Emilie Stenfeld é o mestre de abençoada memória, toda vez que a gente fala o nome dele a gente fala de abençoada memória, que é um costume judaico, que na Bielorrússia existiam os racistas, né, que eram que batiam nos judeus dos guetos, né, empurrando judeus pra guetos cada vez mais, e um cara ali falou, não mano, isso aí não tá certo, e ele era bom de boxe, o Emilie Stenfeld, de abençoada memória, o grão-mestre Emilie, ele começou a desenvolver um boxe, começou a botar karatê pro meio, começou a botar um monte de arte marcial, e ele percebeu, não vou lutar nas regras, e começou a ensinar essa galera dos guetos a se defender, e os caras botaram os camisas pretas pra correr e começaram a... foi a coisa mais linda do mundo, porém, porém, entretanto, todavia, veio o napontuzismo com toda a força, e assim, o Imi, tanto ele quanto a sua família tiveram que viajar pra Israel, né, Israel era um buraco de areia que existia na Palestina, eles atravessaram o mar, tem um livro que conta essa história, então, o Imi, o que foi interessante dele, cara, que esse estilo de luta de defesa pessoal chamado Krav Maga, talvez as pessoas não saibam, ele é o vetor principal do sistema de defesa israelense como um todo, tudo começou com aquilo ali, com o Palmar, com o Tzahal, com o que é hoje as forças de defesa, nasceram tudo do Krav Maga, desse sistema de defesa, de encontrar pontos fracos no oponente, né, no seu agressor, por exemplo, a gente sempre vai mirar joelho, vai mirar traqueia, cervical, a gente fala, é do mal esse negócio, lógico, velho, é defesa pessoal, você tá defendendo sua vida, você quer o quê? Que eu vou fazer carinho no urso, mano? Lógico que não, vou picar ali a porrada e depois a gente vê no que dá. O sistema de defesa israelense, ele se expandiu, as IDF, né, sistema de defesa israelense, né, ele nasceu do Krav Maga, essa que é a verdade. Também, uma formação de clãs que eu já expliquei num vídeo aqui, se vocês quiserem dar uma olhada no Kibbutz, que eu conto a história de como nasceram as comunidades israelenses, né, pra um novo estado de Israel, óbvio que vai ter gente que tem visões diferentes, mas eu conto aquilo que eu sei e a minha visão desses fatos. Então, a partir desses mochaves, né, dessas comunidades, vieram os Kibbutz que se estabeleceram também em uma visão de clã, um livro muito interessante é o Estado Judeu do Theodor Herzl, que é, conta essa história de como foi formado ali o Estado. O que que essas comunidades têm em comum? O lance do clã, você ser capaz de se defender. Aqui, por exemplo, já aconteceu um fato, nesses seis meses que a gente tá aqui, sempre foi um lugar super tranquilo, tempos atrás invadiram uma fazenda aqui com refém, foi um negócio bem ruim mesmo, mas eu percebi que rapidamente a gente poderia responder com prontamente, se fosse preciso, e isso ajudou a fortalecer bastante a nossa amizade aqui, porque viram que sobrevivencialismo também serve pra isso. Então, assim, de seis meses pra cá a gente se inseriu na comunidade e nós estamos aprendendo demais com essas pessoas, porque o pessoal daqui, o cara já tem isso na veia, de que ele sabe a lua certa pra você cortar um bambu, por exemplo, tipo, coisa simples. Aí ele sabe o que plantar, em qual época, o que é bom pra esse microclima aqui. Por exemplo, daqui até a propriedade dos meus pais são 20 km, mais ou menos, pouco menos, pouco mais. O microclima de lá é diferente do daqui. Aqui tem coisa que vai bem e que você planta que lá não vai, vice-versa. Aqui, por exemplo, você não consegue colher manga e lá vai muito bem. Café, dependendo do lugar que você planta, nas baixadas aqui, você pode ter uma geada e acabar com todo o seu café. Então, o pessoal daqui já tem isso embutido. Então, quando você junta isso com uma visão mais estratégica que a gente tem de segurança, é lógico que a gente fala pra poucas pessoas, a gente não divulga nem o canal pra nossa galera aqui, sabe? Porque não é interessante, a gente não quer aparecer, a gente quer ficar voando abaixo do radar. Essa é a nossa visão. Aliás, esses dias a gente foi pra uma cidade grande aqui perto, a gente entrou num café pra tomar um café. O cara olhou pra gente e falou, mano, siga o seu canal, compra suas facas. Putz, foi muito legal, cara. Só não vou postar porque senão você vai saber onde é a cidade. Mas é isso daí, cara. Agora na primavera a gente vai começar a plantar e vamos mostrar pra vocês esse processo aí. Agora a gente conseguiu se assentar, resolver alguns problemas mais complicados do dia a dia da casa mesmo e a gente conseguiu terminar, graças a Deus, a nossa oficina. Então, eu tô cuspindo faca ali o máximo que eu puder pra atender essa demanda. E eu espero que vocês curtam o canal, estejam sempre com a gente aí, tá bom? E muito obrigado por seguir a gente até aqui. Esse é um pouquinho da nossa vida e eu espero que todos vocês possam um dia, se assim quiserem, morar em uma comunidade de como a gente vive aqui, porque é muito legal você saber que você pode contar com os seus vizinhos. Valeu, um grande abraço, estejam bem, estejam salvos e tenha sempre uma AKV com você. Valeu. Quase que eu não acerto, hein? Tchau, 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 tchau